Wagner tem o nome dele agora gritado pelo torcedor, autoriza o árbitro, começa o jogo no Mineirão, a última partida do ano. Rodada que encerra o Brasileirão 2008. Partida a torcida cruzei nesse vaia, bola no alto, Edno conseguiu cabecear a sobra com Marquinhos, Paraná colocou para trabalhar o Ramírez. Bom toque para o Wagner, vai voltando o setor defensivo da Portuguesa, atrasa apenas os três zagueiros, Ramírez, perna esquerda, tentou colocar, a bola foi para fora. Henrique, Wagner deixou passar, Thiago Ribeiro, Wagner nas costas da defesa da Portuguesa, todo momento isso acontece. Bola um pouco longa para o Guilherme, vai sobrar com o Henrique, ajeitou Thiago Ribeiro para fora. Dentro da área, o Edno Jonas bateu para o gol, a bola foi para fora. Fábio se esticou todo. Belo chute do Jonas, vai para a reposição o Fábio. Tem uma dura ali nos jogadores, nos companheiros dele de defesa, Bob. Olha, esses 12, 13 minutos agora. Henrique, de frente para a marcação, chutou para o gol. Passou à direita de André Luiz. Cobrava ali com a Tirso, o André Luiz, goleiro da Portuguesa. Você revê o lance de fora da área da Lusa. Henrique chamou para o chute, invadiu a área, Henrique dividiu. Está valendo o Léo Fortunato. Ramires se jogou em direção à bola, não conseguiu cabecear. E ela foi pela linha de fundo. A defesa da Portuguesa parou pedindo o impedimento. Olha lá, o zagueiro com o braço levantado. E não havia impedimento, não. Os resultados de momento neste Brasileirão que acaba hoje. Guilherme Ramires de primeira. Chute rasteiro, André Luiz segurou firme. Esse resultado vai garantindo o Cruzeiro na Libertadores. A Tirso, de primeira, gol! Gol! Da Portuguesa, a Tirso! Comemoração dos jogadores da Lusa. A Tirso sai na frente a Portuguesa. Bastante cumprimentado a Tirso. Fez o giro. Bateu firme no canto. Primeiro gol do jogo. Gol da Portuguesa. Posição legal do Atirso. Não promoveu nenhuma alteração técnico do Cruzeiro, Adilson Batista. E o técnico da Portuguesa, o Estevam Soares. Autoriza. Evandro Rogério Romã. Mais 45 minutos de futebol para Cruzeiro e Portuguesa. Ocupando, neste momento, o terceiro lugar. Sairia da pré-libertadores o Cruzeiro. Thiago Ribeiro. Pedindo o bolo, Fabrício Thiago. Prendeu. Agora sim, Fabrício Cruzeiro. Querendo o gol de empate. Cruzamento para a área. Gol! 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 O Cruzeiro foi chegando. Trocando passes. Nuque a bola. Subiu. Foi lá em cima para encontrar com ela o Thiago Ribeiro. Canto esquerdo do goleiro André Luiz. O Cruzeiro empata no Mineirão. Um Cruzeiro. Um Portuguesa. Portanto, na Libertadores. E fora da tal fase de classificação. Já coloca direto lá na fase do grupo. Olha o Vanderlei. É o Cruzeiro indo para cima. Bateu para o gol. Gol! 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 Vanderlei para o Cruzeiro! Vanderlei! O Cruzeiro vira! Faz 2x1 para cima da Portuguesa. Acabou de sair do banco de reservas o Vanderlei. Foi até lá cumprimentar os companheiros dele. Perna direita. Foi para a defesa o André Luiz. E a bola mais rápida que ele. Canta feliz o torcedor cruzeirense. Marcado pelo Atisson. Mais Cruzeiro no ataque. Passa nas costas da defesa. Wagner, pênalti! Pênalti para o Cruzeiro! Pênalti cometido pelo Raí. Os jogadores da Portuguesa reclamam. Pênalti para o Cruzeiro. O Rob Faria. Puxou a camisa do Wagner dentro da área. Isso é pênalti. Pênalti para o Cruzeiro. Raí. Fernandinho autorizado. Ele e o goleiro André Luiz Fernandinho GOOOOOOOL Fernandinho Beijos na aliança de casamento Comemoração nas arquibancadas Cruzeiro 3, português a 1 Cruzeiro em terceiro lugar Na tabela de classificação Que vontade do Fernandinho Bateu com raiva né Dá pra entender A vergonha do torcedor Claro, o torcedor tá fazendo festa E merece E tem todo o direito de fazer Ramírez, ele e Carlos Ramírez indo pra cima do Bruno Ricardo Recuperação pra defesa Caluza, pressionado Raí, pênalti Pênalti para o Cruzeiro Bobeou o Raí E vai receber o cartão Dois pênaltis do Raí O primeiro sobre o Wagner Agora empurrando o Ramírez Desolado o Raí E agora o torcedor quer porque quer O Fábio bater nesse pênalti Pois é, ele tá ali soldando Tá no gol Não sabe o que faz né Evidentemente que ele sabe Não vai a lugar nenhum Fica ali né E o Fernandinho vai bater o segundo No momento em que o Atlético Paranaense Faz o quarto gol sobre o Flamengo 4 a 2 Fernandinho Pode fazer o segundo gol dele De pênalti do jogo Gol, gol Gol Fernandinho 4 cruzeiro Um portuguesa Fernandinho Primeiro no canto esquerdo Agora No canto Direito Alto Do goleiro André Luiz E o torcedor Que pediu ao Fábio Que batesse o pênalti Por duas vezes Agora Grita o nome do Fernandinho Vamos a esse ataque da portuguesa Deve ser o último Das duas equipes na temporada Deve ser o último lance De cruzeiro e portuguesa Pelicardes no combate Desequilibrado Encerra a partida Evandro Rogério Romã 4 cruzeiro Um para a portuguesa